Casa minimalista, como deixar sua casa mais aconchegante, mais acolhedora, como você pode deixar sua casa com um visual mais leve, num ambiente mais acolhedor, um ambiente com mais leveza. É o que eu quero nesse vídeo, que você pegue todas essas sete dicas, adapta na sua vida e tenha um ambiente, uma casa minimalista com mais simplicidade, adaptando essas sete dicas na sua casa minimalista. A primeira dica para você ter uma casa aconchegante, com mais leveza, é você ter menos excesso de tralha, de bugiganga, de decoração. Tudo isso vai deixar o ambiente mais poluído. Imagine só você, você tem uma casa pequena. Não é para você ter uma casa grande, casa aconchegante, casa acolhedora, é independente de tamanho. Se você tem uma sala pequena, as paredes pequenas, você encher ela de decoração, de quadro, de tudo quanto é coisa, como vai ficar o ambiente. O visual vai ficar poluído. O que eu quero é que você tenha um ambiente mais leve. Cores alegres são cores claras. A minha cor da minha casa é meio acinzentada, mas eu prefiro o branco. Faz muitos anos que eu pintei essa casa. Ainda é uma cor clara, mas eu prefiro o branco, porque o branco é mais simples. O branco vai dar a impressão que a sua sala, o seu quarto é maior, tem cores escuras que são lindas, mas é para você montar, por exemplo, uma decoração. Se o seu sofá é claro, você pode colocar uma almofada mais escura, uma almofada mais estampada, de cores mais escuras. E a sua casa é bem clarinha, branca, você pode apostar no móveis mais escuro, mais rústico e assim por diante, tá gente linda? Outra dica para você ter uma casa mais aconchegante, com mais simplicidade, mais acolhedora, é você tirar tudo que tem da bancada e deixa a sua bancada mais simples, com menos coisa possível. Claro gente, tem pessoas que adoram a bancada cheia de eletrodomésticos, cheia dos seus eletro, cheia de utensílios, mas se você tem menos coisa na bancada e na cozinha, sua cozinha vai ficar mais leve, vai ficar com mais leveza, aquele ambiente vai ficar mais acolhedor, mais aconchegante também, e mais fácil de você fazer suas refeições, suas comidas, tendo a sua cozinha, a sua bancada mais vazia, com mais leveza, com menos coisa possível. Eu prefiro minha bancada com menos coisa. Agora eu quero saber de você, como está a sua casa? Está em excesso? Tem muita coisa? Sua bancada na cozinha tem coisas em excesso? Precisa de um distraire? Precisa reduzir a quantidade para ter uma casa mais aconchegante? Uma cozinha com mais simplicidade? Deixa seu comentário aqui que é muito importante. Isso vai de cada um, tá gente linda? Esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião, o que eu acho para manter uma casa mais simples, mais acolhedora, mais aconchegante. Essas são minhas dicas e ajuda você também. Se você tem uma casa em excesso, cheia de tralhas, cheia de coisas, comece a minimizar, reduzir todos esses excessos que às vezes dificulta na hora de você limpar, de você organizar com menos coisa possível. Tudo na hora de você limpar, organizar é mais fácil e mais prático também, tá gente linda? Outra dica para você ter uma casa aconchegante, com leveza, com mais simplicidade e acolhedora é você reduzir o excesso de imóveis. Quantas vezes você aí, muitas pessoas compram uma mesa, mas tem aquela mesa que está com uma perna meia bamba, quebrou só uma perna, vamos colocar na laje? Porque a gente deixa para o cantinho do churrasco, para o cantinho da cerveja, e aí você vai acumulando imóveis antigos, isso é um sofá, isso é um fogão velho. Quantas coisas velhas você não acumula na sua laje, no seu depósito, no seu cantinho aí, no seu quartinho, para não se desfazer deles. E aí você vai acumulando tralha, vai acumulando um móvel. Se você comprou um móvel novo, para que manter uma mesa velha, um sofá velho? Tem mais um cantinho, deixa esse sofá aí, está tão bom ainda, né? Mas a pergunta é, por que comprar um sofá novo e manter o velho lá encostado? Muitas pessoas fazem até um puxadinho na casa, para aumentar mais ainda a casa, para manter móveis velhos, móveis usados. Minha dica é, não acumule coisa, não acumule tralha, elimine o excesso para a sua casa ter mais leveza, ter mais simplicidade, o ar circular, no ambiente, ser um ar mais puro, o ar fluir naturalmente. Se você pesa o ambiente com um monte de móvel, como que vai ficar a sua casa minimalista? Gente, ser minimalista é viver intencionalmente cada coisa, cada item, amar cada coisa. E não sobrecarregar a sua casa com móvel velho, com coisas velhas. Se você comprou uma coisa, se você comprou um móvel novo, aquele velho já descarte. Se está em bom estado, você pode doar, você pode vender, mas não faça isso na sua casa. Viva no ambiente com menos coisa possível, para você sentir o prazer, a leveza, por cada compra que você fez. Outra dica para você ter uma casa minimalista, aconchegante, acolhedora, é você estabelecer limites, estabeleça limites para tudo que você traz para a sua casa. Imagina, se sua casa você trai tudo, tudo entra, tudo vai enfiando, cabe, vamos colocar, vamos colocar. Estabeleça limites para tudo que entra na sua casa. Porque se na sua casa vai virar uma desordem, vai virar uma bagunça, se você não estabelecer limites hoje para tudo que você deixar entrar na sua casa. Estabeleça metas, limites, só deixe entrar na sua casa coisas que realmente façam valer a pena cada coisa. Seja um item, um objeto, não importa, mas estabeleça limites para o que deve entrar na sua casa. E assim você tem uma casa mais leve, mais acolhedora, com mais leveza, e assim sua casa fica aconchegante, só adquirindo coisas que realmente é útil, te dê prazer na hora que você tem aquele item. Não deixe entrar coisas que você fique no talvez, talvez eu vou usar, talvez eu precise, talvez um dia. Não deixe o talvez, e sim, eu preciso hoje, eu quero hoje, eu vou comprar hoje. Isso é metas, isso é impor limites para o que entra na sua casa. Tá gente linda? Por isso que esse conteúdo é de valor, é inspirador para ajudar você e você ser uma pessoa hoje, de valor, melhor a cada dia. Outra dica é você ter cada coisa no seu lugar. Se eu tenho controle remoto, eu sei o lugar dele. Se eu tenho uma caixa organizadora, eu sei o lugar daquela caixa. Imagine você, em cada canto da casa tem um sapato jogado, tem uma sombrinha jogada. Você não impôs limite, você não colocou ordem para cada um daquela casa colocar os pertence de volta. E aí você vai ter uma casa sobrecarregada de bagunça, uma casa cheia de desordem, porque você usou e não sabe onde guardar. Não sabe onde procurar aquele livro, onde pegar aquela sombrinha, onde pegar o guarda-chuva, onde você vai pegar a sua capa de chuva. Porque você não sabe onde guardar. Se você souber onde colocar cada item, cada pertence, cada coisa, sua casa vai ficar mais fácil para você limpar, para você manter ela limpa e organizada, tendo cada item em seu lugar. Isso é mais fácil e mais simples e prático para você limpar sua casa diariamente, gente linda. Isso é você manter uma rotina diária com cada coisa no seu lugar. Mantenha uma rotina diária. Acordou de manhã, pegue suas coisas, faça sua cama, faça seu café da manhã, mas coloque tudo de volta no lugar. Isso é você manter uma rotina diária, tudo que você for fazer, coloque tudo de volta no lugar. Usou o liquidificador, fez o suco, coloque de volta, guardou. Tomou o café da manhã, montou sua mesa, tire sua mesa, tudo limpinho. Tenha uma rotina diária e aí sua casa vai ser mais leve, vai ser mais simples de você manter ela com mais leveza, mais acolhedora e mais aconchegante no seu ambiente. Isso é você impor limites, impor rotinas e ter menos excesso de tudo. Isso é o que você tem que fazer hoje para você ter uma casa mais aconchegante, um ambiente mais acolhedor. Isso é gratificante para você e para a sua família. Se você é novo ou nova, chegou até aqui, já compartilha essa mensagem, compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas também a serem pessoas melhores a cada dia. Se esse conteúdo foi inspirador, ajudou você, já deixa meu joinha e já se inscreve que toda semana eu trago novos vídeos para ajudar você e você ser uma pessoa de valor a cada dia. Vou deixar mais vídeos fixado no primeiro comentário e aqui embaixo na descrição. Meu muito obrigada e minha gratidão para você que chegou até aqui é grande. E aí Tchau.